Filhote, novinho, vida nova. Essa frase literalmente acaba sendo real, tá? Na rotina de uma família que acaba de adotar um bichinho. Afinal, o cãozinho precisa passear, brincar, receber atenção, entre tantas outras coisas. É um período de adaptação. E é importante que todos da casa se esforcem para criar uma rotina com o pet. Hoje, o adestrador de cães, Rafa Leixo, nos dá dicas de como cuidar e adestrar os filhotes. E ele não veio sozinho. Escalha não está, está de folga hoje. Mas hoje a gente tem novos amiguinhos. Seja bem-vindo, Rafa. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Eu fico um pouco nervosa porque eu não posso ver bichinhos. Olha aí, Biane, que coisa linda. Rafa falou assim, pode pegar no colo? Pode. Ai, que maravilhinha. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Ela pode pegar, só ainda não pode ir para o chão. É, porque ainda não tomou as vacinas. É isso, Rafa? Ainda não completou o ciclo vacinal. Ela tem 62 dias. Gente, 62 dias e é desse tamanho. É uma bolinha. Gente, que fofura. É bem calminho, né, Rafa? É, até a parminadora. É um filhote. É um filhote. Rafa, é um filhote, gente. É um filhote, né? É legal isso que você falou dos 60 dias, né? Porque é necessário a gente ter essa atenção, né? Sim. Quando que a gente tem que ficar atento, por exemplo, para quando eu vou adotar um cachorrinho? Ah, é novinho. Tem quanto tempo? Isso é bom a gente perguntar, não é? O ideal, sempre que a gente pensa na adoção ou até mesmo em adquirir um novo cão, é que ele fique ali com a mãe pelo menos, com a mãe e com os irmãos, pelo menos até 75, 80 dias. A gente vai evitar muitos problemas comportamentais, tipo brincadeiras de mordida. A brincadeira de mordida, entre os irmãos, ela é natural. Então, um cachorro que chega para a gente com, sei lá, 75, 80, 90 dias, ele morde, brinca menos de morder do que um que chega com 60, 65 dias. Porque ele está se descobrindo ainda também, né? A própria mãe corrige o filhote, os irmãos se corrigem. E aí pensa, que nem ela, o Léo está sofrendo aqui, por quê? Deixa eu pôr ele aqui no cercadinho. Já está suando. Ela é uma espulhetinha. Demais, cara. Gente, que delícia. Que coisa linda, meu. E é uma feminha. E ela era, a tequila era assim. Essa é a tequila. Essa é a tequila? Essa é a tequila. A tequila tem sete meses. Ah, é um filhote também, né? É um filhote. Mesmo um filhote, né? Sete meses. A tequila já faz um processo de adestramento desde que ela chegou na casa dos seus donos tutores. Então, ela já está com a gente ali. Ela deve ter chego ali com... Ela deve estar no quarto mês de adestramento. Então, tipo, vai chegar assim e vai ficar assim. Por isso, a importância do adestramento. Quanto mais cedo, melhor, né? Sem dúvidas nenhuma. Você já consegue limitar. Está vendo aqui? Olha a bagunça. Não para, não. Olha a tequila aqui comportada. Comportadíssima. Está vendo? Que demais. E isso, quando a gente fala, é um bebê de verdade, né? Você tem que estar perto, você tem que cuidar, não pode... Oi, meu amor. Como que a gente tem que fazer? Quais as primeiras coisas que a gente deve fazer quando ele chega na nossa casa, Rafa? Gente, eu falo muito que o ideal para quando a gente chega um cachorro na nossa casa é não soltar na casa inteira. Ah, olha aí. Boa. E essa é uma dica que ela é crucial. O cachorro, ele tem que ir conquistando os espaços da casa. O que é esse conquistar? Quando ele está fazendo xixi no lugar certo, ele ganha mais um espaço. Quando ele se comporta bem ali na sala, que ele não roia os móveis, ele ganha mais um espaço. E ele vai ganhando... Olha lá. Está vendo? E ele vai ganhando a casa conforme ele vai se comportando. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Conforme eles vão crescendo, diria eu. Tá? E, obviamente, treinando. Então, chegou em casa, limita ali para o espaço de banheiro e dá muita atenção, obviamente. Não dá para você, ah, vou jogar o cachorro para lá e já era. E deixar ele sozinho. Até porque a gente tem que entender. Os cães, eles estavam... Ela estava com os irmãos e com a mãe. Aí pensa, muda tudo. A casa, o ambiente, não tem mais a mãe, não tem mais os irmãos. Solidão, né? É tudo. Tudo diferente. Então, vai precisar, sim, da gente. Então, até uma das outras coisas que eu falo que é muito verdade para as pessoas é todo momento de interação pode ser um momento de treino. Porque ao invés da gente usar aquele momento para uma brincadeira de mordida na minha mão, eu vou usar aquele momento para uma brincadeira de mordida no brinquedo. Ah lá! Ah, que lindo! Tá vendo? Então, ao invés dela morder minha mão, ela vai e morde o brinquedo, ó. Que demais, cara! Então, é sempre legal. Esse brinquedo é um brinquedo 100% novinho. Eu acabei de abrir e é para ela. Tá. Porque o dela tem que ser tudo sim estéreo, porque ela é filhotinho de tudo, não completou nem os ciclos vacinais. Todos, né? E a tequila já está com todos os ciclos, já passeia, já está usando um peitoral diferente. Quando que eles podem passear, então, Rafa? Depois de completo ciclo vacinal. Aham, que geralmente são 90 dias, mais ou menos? Depende de cada veterinário, né? Cada veterinário vai ter sua linha. Tem veterinário que vai ter um mais rápido, um mais lento. Então, aí vai depender do vet. Ah, gente. Não, ela está adorando aqui. Porque está todo mundo... Você quer tequila? Ela derrubou a água toda, a tequila. É, tequila. E aí, o que mais a gente tem que ficar atento? Porque geralmente as pessoas falam assim, Ah, tem um filhotinho, deixei ele solto, e aí comeu cadeira. Por que que esse comportamento... Por que tem esse comportamento, Rafa? Primeiro, é um comportamento exploratório, né? O cachorro conhece o mundo pela boca. Vamos falar a grande verdade. E também, o filhote tem muito mais energia que o normal. Só que a energia dele acaba mais rápido. Então, vamos pensar no seguinte. A gente vê... Ela é bagunceira, cara. Vem, tá? Se ela... Ó, ia se escorar essa aqui pra sair. Vem, tá? Ela veio... Vem, tá? Vem, tá? Eu vou tirar, colega. Vem, tá? Nossa, é quanto lambeiro. Vem, tá? Tadinha de você, né? Com esses jovens aí, fazendo você sofrer com esses jovens. Ela veio, vamos supor. Você vai brincar com um cachorro desse, dois, três minutos. E ela vai dormir uma hora, quarenta minutos. Então, quanto mais você tiver processos de interação com o cachorro filhote, de brincadeiras que são estimulantes. Aham. Aí dorme. Aí você põe lá no banheiro. Fez xixi e cocô. Aí vamos interagir de novo. Aí interagiu mais um pouquinho. Tomou água, não sei o que. Dorme de novo. Então, ele é esse ciclo. A bateria acaba muito rápido. Então, tem que ter a rotina. Tem que ter uma rotina muito bem estruturada. E nunca pôr de castigo, né, Rafa? Olha isso. Cara, depende... Como funciona essa história do castigo. É, o processo do castigo, ele vai depender muito de cada situação. Então, um filhote desse, uma das coisas que eu gosto de frisar bastante é, não se corrige o que não foi ensinado. Legal. Boa. Isso é bem importante. Então, como é que a gente... As pessoas ficam muito presas nisso, né? Eu vou corrigir. Eu recebo muitas mensagens no Instagram. Rafa, como eu faço pra corrigir X? Como eu faço... Mas aí eu pergunto, você ensinou? Se você não ensinou, não tem o que corrigir. Então, como é que você vai colocar um cachorro de castigo se você não ensinou o que você quer? Uma das principais coisas que as pessoas pecam é esse tipo, nesse momento, já dá pra ensinar a passear. Já dá. Claro, você começa a passear dentro de casa. Dentro de casa. Sim, você não precisa sair pra rua pra passear. Dentro de casa, você começa a colocar o material, aí você coloca a coleira, aí você coloca o colar, aí você coloca o peitoral. E você vai reforçando o cachorro com a comidinha. Vai andando do lado, igual você ensinou aquele dia, né? Ela, 60 dias. Já fez uma viagem de carro. Como? Na caixa de transporte. Ah, já costuma. Tequila, a mesma coisa. Vem aqui, tequila. Vamos, tequila. Vem. Ok. Yes. A tequila também. Primeira viagem longa dela. Mas, desde filhotinho, já tinha a caixa dela. Então, é muito importante. A caixa pode ajudar a gente em diversos fatores, em diversas situações. E como que é a adaptação, Rafa, de um filhote pra um cachorro maior, um cachorro mais velho, por exemplo? Como é que a gente faz essa... É, a gente chegou aqui, mas a gente já tinha uma em casa. Ah, quando a gente tem dois... É, quando a gente faz isso. Tá, o ideal é o seguinte. Que nem, esses dias eu coloquei... A tequila tá comigo, né? Na minha casa, hospedada. Aham. Tá? E aí, o que acaba acontecendo? A casa é de quem? Da Scully. Da Scully. E aí? Ela chegou e não ganhou nada. Porque a casa é da Scully. Então, ela foi restrita, ela ficou em um ambiente separado, aí eu coloquei as duas juntas, aí, enquanto eu almoçava, ela tava dentro da caixa de transporte, a Scully tava solta, aí depois a gente, no final do dia, fomos passear, aí eu, ela, a Scully, aí hoje, que nem, hoje eu postei um stories muito legal, eu fiz um treino de manhã, ela veio ela passear, fizemos um treino de manhã, a Scully deitada, eu botei a Scully, senta, deita, fica, e fiz um treino de passear com ela. Então, você vai treinando, mas a casa é da Scully, então, a liberdade é da Scully. Scully, e ela vai, ela tem que construir isso, ela tem que ir ganhando a casa, ela tem que ir sendo educada pra ter a liberação da casa completa. Então, o filhote chegou, o filhote é restrito, aí depois a gente vai abrindo, vai apresentando gradativamente, então, como é que a gente faz uma apresentação? Quando ela tem um bom comportamento, eu deixo ela ficar um pouquinho mais. Se ela tem um mau comportamento, se ela late, se ela grita, se ela pula, qualquer coisa do tipo, eu separo. Porque, pensa, a Scully é um cachorro de oito anos, ela é uma filhote de sete meses. Nossa, uma diferença enorme. Não, vai encher o, vamos falar a verdade, vai encher o saco da Scully. Vai, porque ela vai falar, ai, que canseira, não aguento. Sem paciência. A Scully já tá naquela fase do, tipo, ah, eu quero, eu quero, como é que é? Praia, sombra e água fresca. A tequila que é bagunça. Tequila que é bagunça. E essa daqui que é mais bagunça ainda. Então, ela vai ganhando os processos, ela vai ganhando. E a gente vai sempre estimulando. Então, colocou o peitoral, vamos supor, ó. Vamos supor que aqui é um peitoralzinho. A gente vai colocar, a gente tira. Isso, muito bom. Reforça o cachorro, né? Aí vai, dá um petisquinho. Colocou de novo? Reforça o cachorro. Isso é o reforço positivo. Então, a gente tá atrelando uma guia, um colar, ó. Coloquei, tirei e recompensei de novo. Aí o cachorro vai entendendo. Ah, isso aqui me traz um reforço alimentar. Então, quando eu ficar ali certinho, vou ganhar. Quando eu colocar, eu vou ganhar. E a mesma coisa foi feita com a tequila. E eu acho que uma das coisas legais de falar, olha, vocês me deixaram, eu vou aqui até amanhã, tá bom? Não, pode ir. Não, manda ver, manda ver. Por favor, manda ver. Uma das coisas legais de falar agora no final do ano, são os fogos, né? Passar. Porque querendo ou não, vai acontecer. É, e assusta, né, Rafa? Assusta, os cachorros têm uma capacidade... Você tá igual às canas, hein? Ó, Scully, quer água? Eu vou botar ela pra você aqui, ó. Isso, bola. Os cachorros têm uma capacidade auditiva muito maior que a nossa. Então, eles escutam muito mais que a gente. O ideal é que a gente já vá acostumando. Então, o que a gente faz? Pega o nosso celular, pega a nossa televisão, vai lá no YouTube, põe fogos de artifício, copa cabana. Vai aumentando e vai vinculando o cachorro no horário da alimentação. Então, enquanto o cachorro come, ele vai ouvindo aquele barulho. Primeiro começa devagarinho, baixinho, e depois você vai aumentando aquele volume, vai deixando o volume mais alto. E aí, sim, o cachorro vai começando a acostumar. Lá da onde vieram as meninas, esse processo é feito desde filhotinho, desde a barriga da mãe. Então, elas já vêm xixi, cocô no lugar certo, praticamente super já no jeito. E elas não têm medo. Você viu? Colocou aqui, ela não chora, não fica com medo de ficar sozinha. Não chora, não fica assustada. Porque isso tudo é feito desse processo. É um dos processos que a gente colocou lá. Eu faço parte de um desse treinamento. E também a gente bate panela lá, modo de dizer, sabe? Pra que elas saiam de lá, os cães saiam de lá sem medo. Porque isso nunca vai acabar, né? O barulho, não só de fogos de artifício, mas o barulho em geral não vai acabar. Exatamente. E as pessoas às vezes ficam pegando nisso. Tem que acabar os fogos de artifício. Não tem como a gente acabar com esse processo. Não vai acabar. O negócio é treinar mesmo o filhote, né? A gente vai treinando, o cachorro vai se adaptando, vai ficando e vai ficando tranquilo. O cachorro vai acostumando com aquilo e essa acostumação, que nós chamamos, nós vamos gerando reforço. Só isso. Então, quando tem esse barulho, você é reforçado com um fetisco. Quando tem esse barulho, a gente brinca. Quando tem esse barulho, a gente faz algo legal. Você ganha um brinquedo. E aí o cachorro vai gerando reforços e vai entendendo que aquele barulho não é tão ruim assim. Então, é extremamente importante nessa fase de filhote e principalmente nessa fase de final de ano. É, porque é uma fase bem complicada. E por falar em final de ano, muita gente fala assim, vou dar de presente um cachorro. É algo que dói um pouquinho, mas a gente sabe que isso acontece. É o famoso cavalo de Troia que eu falo. É, o cachorro não é um presente, né gente? É uma vidinha. Mas muitas pessoas interpretam dessa forma. E, ah, mas eu tenho que aproveitar para viajar, porque é agora que eu tenho o meu descanso. E aí, deixa o cachorro mais sozinho em casa. O que você fala sobre isso? O que a gente tem que ficar atento? Se quer ter um cachorro? Se essa é uma boa época ou não? Vamos lá. Sobre ter o cão, né? Eu acho que ele não pode ser um presente. Ele tem que ser uma junção. A família tem que concordar. Ó, vamos ter. Porque é dedicação total a você, né? Principalmente nessa fase aqui. Precisa-se estar junto, né? Até que conversei com a família da Tequila e a Ana, que é a tutora, dona responsável, falou assim, Rafa, eu não queria. Era o Renato e a Duda. Mas agora... Então, se tem dois contra um, pode ir que vai ganhar. Mas a família tem que estar nesse... Tem que entender que vai ser um... Que é um membro da família. Que é um membro da família e não dá para ser um presente. Então, a primeira coisa é isso. Nos processos de viagens de final de ano, vai depender do porte do cão e da idade do cachorro. Tem cachorro que se dá muito melhor em uma pessoa que vai lá cuidar dele dentro da casa. Então, aí seria um profissional especial, específico, que vai lá cuidar do cachorro, limpa o xixi, limpa a cocô, leva para dar uma voltinha, um passeiozinho e... Põe ração, põe a comidinha, brinca, etc. e tal e depois vai embora. Tem cachorros que ficam muito bem em hospedagem. Então, você vai ali, hospeda o seu cachorro e vai viajar. Você vai recebendo vídeos, fotos, vai acompanhando por câmeras e o cachorro está lá brincando. Então, vai depender do perfil de cada cachorro. Tem cachorros que se dão muito bem, olha lá, fazendo cocôzinho. Tem cachorros que se dão muito bem em hospedagem. Tem cachorros que não. Isso aí, Fia, capricha aí. E isso que ela está fazendo, que é o cocôzinho, isso é importante a gente também ter essa rotina para identificar, porque a gente consegue identificar mais ou menos que isso vai acontecer, não é, Rafa? Ah, é. A hora que a gente colocou aqui, eu falei para os meninos, eu falei, ela vai fazer cocô. Aí, olha lá. Mas isso é uma questão de treino também, Rafa? Muito. Por causa do tapete e tudo isso? Por causa do tapete e por causa da rotina, gente. Rotina alimentar. Se a gente sabe, não, pisa, pelo amor de Deus. Se a gente sabe a hora que come, a hora que toma água, se a gente sabe toda essa rotina, a gente sabe quando vai vir a surpresa. Tá? Então, obviamente, cada cachorro vai ter o seu timing, né? Então, que nem a tequila demora muito mais do que a Elisabeth. A Elisabeth, eu estava na dúvida, eu falei, será que ela já tem o nome, né? É o nome dela. Ela é a rainha, é isso. Exatamente. Grande rainha Elisabeth. Exatamente. Então, a tequila vai demorar muito mais, tanto xixi quanto cocô. A Scully consegue segurar muito mais do que a tequila. Então, o ideal é a rotina. Se a gente sabe, se tem ali, por isso que não pode deixar comida disponível. Porque a gente não sabe o quanto o cachorro comeu, que horas que ele comeu. E se ele comeu. Então, suponhamos que um cachorro... O primeiro sinal do cachorro que vai ficar doente é ele parar de comer. Se você botou a comida para o cachorro e ele não comeu, é igual a gente. É. Vai ficar doente. Vai acontecer alguma coisa. E aí, o que a gente faz? Tira a comida. Comeu, comeu, não comeu, não comeu. Oferece depois, no próximo horário. Não comeu. Não comeu. Veterinário. É, gente. É um filme. Gente, é muito engraçado. Eu não estou conseguindo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Se soltou agora. Que delícia. Dá um beijinho. Olha a coisa bonita. Gente, vocês são muito lindas. Você é linda demais, tequila. É. Viu? E essa coisa, eu preciso deixar o meu filhotinho um pouquinho sozinho. O que eu tenho que fazer, Rafa? Só para a gente finalizar. Porque isso vai acontecer. Sei lá, preciso ir no mercado, acontecer alguma coisa. Não tem ninguém em casa. Gente, a minha recomendação é, a gente restringe o espaço, dá uma canseira no cachorrinho, então dá aquela brincada, e aí a hora que você vê que ele está derrubando, você que nem, a gente vai sair daqui, essa aqui vai derrubar. Vai dormir, né? E aí o que a gente vai fazer, vai derrubar, aonde que ela vai derrubar? Ela vai derrubar na caixa de transporte. Então na caixa de transporte ela fica lá, quietinha, bonitinha, sem ninguém encher o saco e tranquilo. Aí vai acordar de novo, a gente vai estar no meio da viagem. O que eu faço? Eu pego o brinquedo, brinco com ela, aí põe um pouquinho de água, aí ela vai derrubar de novo. Bota lá na caixinha, descansa na caixinha e assim vai indo. Tequila já não aguenta mais. Tequila já está, meu Deus do céu. Né, Tequila? Desliguem essa caixão. Desliguem, Elisabeth. O que vocês foram fazer? Onde vocês foram arrumar? Até quando eles vão ser filhotes, Rafa? Até quando é filhote? Ai, gente, a gente vai ter raças grandes, eles ficam... Eles atingem a maturidade antes. Raças menores ficam mais tempo filhote. Então, a gente vai falar com uns dois anos, mais ou menos, e a raça menor uns dois anos e meio. Mas é aquele filhote adolescente, sabe? Não é o filhote. Filhote é filhote. Filhote é filhote. Filhote é filhote. Vai ser um adolescente. Então, de um ano e oito a dois, mais ou menos. E aí, as raças menores de dois e dois, dois e seis. Depende muito do... A personalidade do cão também mostra pra gente... É, é uma muda. Acho que ele é mó filhote. É. A raça muda também. Que é brincalhona, né? Ah, altera. Tem algumas alterações, sim. Ah, mas não é muita coisa, não. Vai muito mais pelo porte. Gente, que demais. Demais, muito legal. Elas são da raça da Scully, né? Você de casa já deve ter percebido. E a pelagem é muito bonita, porque é bem diferente, né? Esse aqui é o... Como chama? O sorvete de caramelo. Ah, e é bem isso mesmo, né? Esse é o sorvete de caramelo. A tequila é o tricolor, né? E a Scully é tricolor também, de marrom. Que incrível. Eu adorei. Demais, cara. Muito legal. Rafa, a gente queria ficar mais tempo aqui. Uma vez, falou assim, gente... Mas é muito mais por causa dos cachorros do que por minha causa. Boa. Não, Rafa, não é. Eu vou ter que trazer uma hora pra falar quando o filhote é ser humano. Vamos lá, só. Pode ser a próxima. O que a gente vai fazer com o filhote é ser humano? Olha lá, já temos uma... Um cachorro grande. O que a gente faz? Vamos lá. Eu passei por isso. Fazem três anos de alguma coisa. A gente tem que entender isso aí urgente em casa, viu? Você de casa, se tem dúvidas, faz o seguinte, segue o Rafa, porque o Rafa dá muita dica no Instagram. Ele pega vários vídeos de coisa que você vê aí acontecendo, fala assim, ah, eu vi tal coisa. Ele pega e vai te explicar o porquê. Então, fique de olho. Ele também ensina você a ser um adestrador. Então, fique de olho no Instagram do Rafa, arroba rafaaleixo.doglion. O telefone é 61-98-145-8003 e a gente agradece, né? A Márcia e a Bia, que é o canil? Isso. Que demais. É o Wind, como é que é? Wind Spirit. Wind Spirit. Nossa, que chique. Tá aparecendo pra você o Instagram aí. O telefone é o 11-99-229-6057. Isso é demais, gente. Deu liberdade. Vou te falar, pode dar trabalho, vai dar, vai mudar a sua vida, mas o que eles ensinam a gente não tem preço, tá, minha gente? Mas vai ser muito bom. É carinho demais. Beija eu. E agora? Vou levar a tequila comigo. E agora leva ela. Pronto, pronto. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Ei, tequila. Lembro de você quando era mais novo, tequila. Já não faço mais. Rafa. Vai, mega tia. Linda. Gente, lindas, lindas. Que demais, cara. Tchau, Elisabeth. Elisabeth, você é a rainha mesmo, hein? Toma conta. Esse reino aí é dela. Essa aí ninguém toma, não, viu? Maravilhosa. Muito legal, cara. É isso, gente. Vocês viram o tempinho que a gente ficou aqui? Ah, ela aí, ó. Você vai junto, então vamos trabalhar a tequila. Vamos lá trabalhar com a gente? Vamos. Vamos ganhar um din-din? Vamos. Ah, então tá bom. Coisa linda. Coisa linda. Que demais, cara. Meu Deus, que demais, né? Não tem roteiro, né? Cachorro reis porque não tem roteiro. É lindo, é incrível. Vai que vai. Solta que é uma beleza. E, ó, a gente ficou aqui uns 15 minutos, sei lá, 18 minutos. Você viu? Já deu um só dor? Não parou um segundo, Avianna.